Vamos! Vamos lá? Vamos o quê? Vamos logo! Para mim, verdadeira hora é isto. É aquilo que fazemos, com o que é que temos de fazer e com o que é que a vida é que nos consegue fazer. Falou-se no medo e no narcisismo. E não vale ter medo. Toda a gente tem medo e às vezes a te faz bem. Mas é preciso ter humildade para assumi-lo e coragem para ultrapassá-lo. Portanto, hoje cada uma assuma a responsabilidade individual e ajuda-o a um lado a ter sucesso. Só assim que vamos ganhar hoje. Vamos! 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Diz assim, olha, diz assim para aqui. Bem-vinda! Bem-vinda! Não foi graças às onze que lá tiveram. Fizeram um trabalho magnífico, fizeram. Mas a verdade é que conseguimos graças a todas. Volto a repetir, nós não trabalhamos sozinhos. Gostam muito? A gente toma as decisões e sou eu. E serei sempre eu. Muito, vamos estar sempre. Ganhamos juntas, perdemos juntas, festejamos juntas, choramos juntas. Sempre! De bola é assim, malta! Mais uma vez, parabéns por ser a Benfica! Ópa! Vá, segreda missão! É, segreda! Fui! 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 A bola a sobrar para Andréa Norden, de novo o Catarina Amado a Nicole, bem jogado, grande toque com classe de calcanhar para Geekha Nazareth, desmarca-se Clouila Cassi, bem jogado bem fica, bola para Nicole, já entrou na grande área, lance de perigo, grande jogada, pode ser o golo, pode ser o golo, 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 jogada, Magistral António. Não bate-se, que eu não gosto. Beijinho, olha um feliz dia mãe, hoje é dia também, feliz dia mãe. Já ligaste também? Já liguei a mãezinha. Boa noite. Tchau, tchau. 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 What do you have to say? Tchau. 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 Numa luta nuar! Pai ouro-te-mois! Wooo! Hey! Yeah! Compiou! Pai ouro-te-mois! Eu amo Benfica! 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 Viva os 64, Viva os 64, Viva os 64, Viva os 64. Viva os 64, Viva os 64, Viva os 64, Viva os 64. Eu amo o Paipic Eu amo o Paipic Campeões! 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 Viva o Vida campeão! Viva o Vida campeão! Viva o Vida campeão! Viva o Vida campeão! Campeões! 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 Viva o Vida campeão! 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 Aplausos 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 O tricampeonato para mim é a concretização de um trabalho árduo que a gente vê fazer no viamento. Supressão, muito trabalho e a morar que é isolado. O tricampeonato para mim é uma das delas. Obrigado, parabéns. Obrigado. Boa noite. Obrigado a ganhar nada, mas somos obrigados a fazer sempre de tudo para ganhar. Muito obrigada por tudo. Vamos acabar a época em grande e terminar a próxima. Queremos agradecer-vos muito por estar aqui hoje. Este é um momento histórico para nós, como um clube, ganhando o tricampeonato. É um grande negócio. Nós trabalhamos todos os dias, em e fora, tão fortes que possamos. Da nossa parte só podemos agradecer toda a aposta que o seu presidente e a estrutura têm feito e tudo aquilo que ainda nos querem fazer crescer. E terem toda a certeza que este plantel e este staff vai fazer sempre tudo, todos os anos. Vamos, pelo menos como a Clou diz, querer vamos sempre querer, lutar vamos sempre lutar e esperemos conseguir ganhar mais e mais todos os anos. Vamos. 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 coaching. Obrigado.